A Câmara de Vereadores de São João do Manhoaçu reuniu-se na noite desta quarta-feira e aprovou três projetos de lei. O primeiro deles trata da aquisição de um terreno por parte do município. Outros dois são sobre a reforma do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, que inclusive vai ser ampliado, e o outro sobre a criação do programa Bolsa Estágio pela Prefeitura Municipal. A presidente da Câmara, Leninha do Preto, comenta a aprovação dessas matérias. Graças a Deus, uma reunião produtiva. Foram três projetos, todos três muito importantes para o nosso município. Um do Bolsa Estágio, que vai estar beneficiando os alunos aqui do nosso município. Então, todos os estagiários que tiverem interesse, procuram a Prefeitura. Quero parabenizar o prefeito Sérgio Camilo por essa iniciativa, que vai estar ajudando muito essa área, a área da educação dos estagiários. E o outro projeto foi o do CRAS, ampliação e reforma do CRAS. Então, é um projeto importante também. Quero parabenizar o Sérgio Camilo, a diretora do CRAS, que é a Rosinha, e todos os funcionários ali do setor, que estão desenvolvendo um ótimo trabalho, e com essa reforma vai dar mais qualidade de trabalho para eles. Quando o projeto da criação da secretaria, de chegar aqui a essa casa, vamos estar votando também para dar mais condições de trabalho para o CRAS. A presidente Leninha do Preto destaca também a importância da aquisição desse terreno ao lado do cemitério municipal. Esse projeto também é muito importante para o nosso município. É um terreno ao lado do cemitério municipal. Então, agora, com esse projeto aqui, o prefeito vai estar adquirindo mais esse terreno para fazer a ampliação do cemitério municipal. Quero parabenizar o prefeito Sérgio Camilo por essa de ser ativa, tratando o Santão do Mundo com o Bolsa Estado. Quero também agradecer o voto de todos os vereadores, agradecer o voto do projeto lá na conta do terreno do cemitério, que vocês compreenderam a necessidade. Então, assim, ficam meus agradecimentos. A reunião da Câmara de Vereadores de São João do Manhoaçu ainda recebeu a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Manhoaçu, Kleber Benfica. Ele falou da importância das câmaras trabalharem unidas. Eu posso observar, nessa curta trajetória minha política, na frente, hoje, da presidência da Câmara de Manhoaçu, eu vejo a necessidade e a carência de nós unirmos, trabalharmos juntos. Tanto é que vim aqui, um pouco conversei com a presidente, já confesso que já vou levar alguma coisa de aprendizado dessa casa para a casa de Manhoaçu. Quando existe demanda dentro do município, que ela é na esfera estadual ou federal, uma vez que o município pede sozinho, politicamente, não vai ter tanto peso. mas imagina-se a gente unido, ao invés de eu pedir só eu, ao invés de nós pedir junto, Manhoaçu com as 23 cidades juntos, vamos ser uma população de quase 400 mil pessoas. Então surge, não é mais segredo, a própria Assembleia Legislativa colocou lá no boletim que a Câmara de Manhoaçu faz visita nas câmaras vizinhas com uma intenção, não sei, mas a gente vai falando política, claro, às vezes você fala o que eu falo hoje aqui nessa Câmara aqui, de repente na Câmara que eu estou visitando é outro assunto, e surgiu, e a gente tem esse projeto, de junto a gente fundar uma associação dos municípios da vertente do Cafaraó. Com isso, quando for um grito da demanda de São João do Manhoaçu, vai passar a ser um grito de Manhoaçu também. E assim sucessivamente. Até mesmo da cidade de Taparuba, ou mesmo São José do Antimento, se fizer parte dessa associação, imagina um município com 3 mil dominantes, menos de 3 mil que tem São José do Antimento, quando for pedir algo, lá que é da esfera estadual ou federal, às vezes fica sem peso político para pedir. Mas imagina esse grito deles, passar a ser nosso. E assim, da mesma forma que a gente pode ajudar outros municípios, os outros municípios também podem ajudar a gente.